Olá, Márcio! Olá, mulheres de casa! Começa hoje e se estende até o dia 10 do próximo mês, a data marcado, ou período marcado, como 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Em 91, diversos países se reuniram para elencar o dia do ativismo, ou período do ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Começa hoje porque hoje é declarado internacionalmente o dia de combate à violência contra a mulher. E termina no dia 10 de dezembro, que é considerado o dia de se lembrar os direitos humanos, ou o dia de defesa aos direitos humanos. Acontece hoje em Lajeado o segundo fórum de enfrentamento à violência contra a mulher. E isso parece demais muitas vezes quando se fala em violência contra a mulher. O que a gente não sabe, por exemplo, é que segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada quatro mulheres no mundo, uma é violentada pelo seu parceiro. É pelo seu marido, pelo pai dos seus filhos, muitas vezes. O que a gente não sabe é que segundo dados da ONU, por exemplo, metade das mulheres assassinadas no mundo são assassinadas pelos seus parceiros atuais ou anteriores. E isso é violência contra a mulher. O Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Lajeado e atividades que irão acontecer em Porto Alegre e outras cidades espalhadas pelo Estado e também pelo Brasil buscam lembrar à sociedade em que vivemos que mulher não gosta de apanhar. Que isso é mito. E por incrível que pareça, em pleno 2014, quando se fala nos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma data que envolve pelo menos 150 países que enfrentam fortemente a violência contra a mulher, inclusive o Brasil, que tem uma lei para defender a mulher, que aqui a mulher precisa de legislação, porque até bem pouco tempo atrás, homem que batia em mulher no Brasil era só covarde. Hoje é criminoso. Ainda tem gente que vem me dizer que mulher gosta de apanhar. E isso causa muita revolta e repúdio. Por isso, hoje, abra as atividades em Lajeado com este fórum e segue até o dia 10. Participe! Através da internet, a página do Papos de Mulher estará atualizando informações todos os dias até o dia 10 de dezembro. O Papos de Mulher de hoje fica por aqui e volta na terça que vem. Até lá!